Essa história que a gente vai mostrar, que começa agora, eu quero te apresentar uma mulher vencedora. Eu quero te apresentar a Lucimar, uma cozinheira de 46 anos de idade, que descobriu um grave câncer, mas não desistiu da vida. Ela mantém a autoestima lá no alto. Sabe pra quê? Pra seguir em frente, pra seguir lutando. Vamos conhecer juntos a história desta guerreira. Por trás da mulher sorridente e vaidosa, uma doença capaz de tirar a vida. Lucimar descobriu o câncer na medula em março deste ano. Demorou para entender a gravidade do problema. Até então eu não acreditava. Eu sabia que eu tinha, mas eu não acreditava. Fiquei meia que vaga, meia perdida. Eu falava assim, não. Eu falava, não, eu não tenho essa doença. O dia que eu fui lá, ele disse pra mim que o meu câncer, que é o linfoma das células do manto, que antes ele falou que era de difícil cura. Aí, dessa última vez, ele falou assim pra mim que não, que é a minha doença, o meu câncer não tem cura. Apesar dos médicos darem pouca esperança sobre a cura, Lucimar não pretende desistir da vida. Ela acabou tendo que parar de trabalhar como cozinheira para se dedicar ao tratamento de saúde. Vez que a imioterapia, e com muito bom humor, não abandonou o sonho de prolongar os dias nesta terra. Tô forte, tô na luta. Não creio que eu vou vencer. Porque a resposta que ele me deu não é a de Deus, é a dele. E eu creio que não é de Deus ainda. Eu tenho muita vontade de viver, muita. E eu acredito que eu vou viver bastante. Perder os longos cabelos não foi fácil. A preocupação com a aparência ficou ainda maior, reflexo de quem luta para estar cada vez melhor. De tudo que eu passei, de tudo, o meu pior momento foi esse. Eu tinha um cabelo muito comprido, e eu tinha muito apego no meu cabelo. Que, no entanto, eu cortei ele no ombro. Aí, depois eu fui e cortei ele mais curto. Aí, chegou um dia que eu passava a mão sem ser aquele monte de cabelo. Um monte. Aí, eu fiquei muito triste. Peguei e falei, vou ter que tirar o cabelo. Aí, nós chegamos aqui na minha sobrinha, na minha irmã. E aí, minha sobrinha foi para passar a maquininha em mim. Ah, aquele dia foi o pior da minha vida. Parece que estava tirando um pedaço de mim. Não assim, acho que nem tanto assim pela vaidade de eu ficar, não sei o que era, um apego que eu tinha no cabelo. Mas aí, depois também, olha, eu vi assim que o cabelo também não é tudo na vida da gente. E, além do cabelo, tem muito mais prioridade hoje. O apoio da família é essencial. Driele se considera uma filha coruja. Não desgruda da mãe e tem ela como inspiração de vida. É um baque, quando a gente descobre, depois passa. Aí, depois teve o baque de quando começou a cair o cabelo, a gente teve que raspar. Aí, é outro, né? Outro sofrimento, assim, muitas emoções. Como que você enxerga a sua mãe como pessoa? Para mim, ela é a minha guerreira, o meu tudo. Ela é meu amor. É tudo para mim. Lucimar se arruma agora para um tratamento especial que não envolve quimioterapia. Daqui a pouco, nós vamos mostrar o encontro dela com as amigas no Centro de Oncologia de Arasatuba, para um dia de beleza. A Viviane Santos, a nossa repórter, a Vivi, acompanhou a Lucimar, que você conheceu no primeiro bloco, até o Centro de Tratamento de Oncologia de Arasatuba. Porque a nossa personagem, que enfrenta o câncer grave, vai ter um dia de tratamento de beleza, gente. Olha só! E desta vez, nada de quimioterapia. O foco é estimular a autoestima por meio de um projeto realizado por uma associação ligada à beleza, em parceria com um grupo que a gente já conhece. Esse grupo é tudo de bom. O Atamor. Vamos conferir. Um dia para despertar a diva dentro de cada um. O projeto De Bem Com Você, a beleza contra o câncer, mostra que autoestima é um ótimo remédio. A iniciativa realizada pela associação ABPEC de São Paulo, em parceria com o grupo Atamor, transformou este espaço do Centro de Tratamento Oncológico de Arasatuba, num verdadeiro salão de beleza para as mulheres que enfrentam diferentes tipos de câncer. O projeto De Bem Com Você, a beleza contra o câncer, é um dos quatro projetos que nós coordenamos, né? Talvez o mais importante. E ele acontece através do oferecimento de oficinas de automaquiagem para mulheres que estão em tratamento oncológico. Com a finalidade que elas aprendam técnicas simples de, vamos dizer, reconstituição da sua aparência, comprometida pelo tratamento, e com isso poder também recuperar a autoestima e a própria motivação para continuar nessa luta no tratamento contra o câncer. E para você, como é que fica o coração de saber que está fazendo o bem para essas pessoas? Para mim, na verdade, é algo surreal. Por conta de o Atamor ter começado de uma maneira muito singela, despretensiosa, de se tornar o que se tornou, e hoje a quarta equipe já embutida dentro deste grupo tem a possibilidade de fazer parcerias com pessoas de outras cidades que juntas detêm a mesma pretensão de realizar sonhos, de devolver a vaidade, de devolver a autoestima para mulheres que, em decorrência do tratamento do câncer, isso acaba sendo fragilizado. E olha quem está aqui esbanjando simpatia. A Lucimar, que mostramos no primeiro bloco do programa. Desta vez, ela não está aqui para fazer quimioterapia, mas para receber tratamento de beleza. Fala uma coisa, você está gostando aí da oficina? Com certeza, estou gostando, estou me aprimorando mais. Já gostava de me arrumar, de me maquiar, agora estou aprendendo mais, está ficando melhor. Vai sair daqui linda, maravilhosa, mais ainda do que já é. Mais do que eu já sou, e vou ficar mais todos os dias agora. Por aqui, muitas mulheres que encaram a vida com um olhar de guerreiras. Valdinez tem 47 anos de idade e descobriu o câncer de mama em fevereiro deste ano. Hoje, ela esquece a doença para se sentir mais bonita. Estou gostando muito, estou muito feliz, está maravilhosa. Muitas dicas que você não sabia? Muitas, estou aprendendo agora, vou sair aprendendo mais. Já sabia, agora vou sair mais. Mais bonita aí? Mais bonita. A Lili está hoje aqui como voluntária para ensinar essas meninas belas. Me fala, como é para você fazer parte de um trabalho desse, de forma voluntária? Olha, é muito gratificante. Eu queria fazer alguma coisa além daquilo que eu podia, queria alcançar outras mulheres. E como a gente diz hoje em dia, empoderar outras mulheres é uma coisa fantástica. É muito bom mesmo. Maria Madalena foi diagnosticada com câncer no ovário em 2010. Se existe uma boa lição para passar, é a de que a felicidade não pode ter fim. O que a senhora está achando desse curso aqui? Amei, muito lindo. Aprendendo muitas coisas que você não sabia? Aprendi muitas coisas que eu não sabia, nossa, estou amando. E é bom que aqui ninguém lembra de tristeza, de doença, que é para vocês se divertirem e realmente mostrarem que podem ter autoestima. Pois então, eu faço tratamento há oito anos, eu para mim, toda vez que eu venho aqui, eu falo na minha casa, estou indo no spa para me relaxar. Eu amo vir aqui com o pessoal, é muito bom.